que pedem sempre a Deus a saúde dos nossos caixenses, aos colegas nobres vereadores Daniel Barros e Charles Jean pelo trabalho feito no Mercado Central, e a todos os colegas vereadores que discutem esses assuntos tão pertinentes e importantes à população caixense. Eu quero, nesse momento, tratar de um assunto também, e me direciono ao nosso secretário de Segurança, nomeado há pouco tempo, Mesquita, que eu parabenizo, aproveito e parabenizo, para que a gente observe como função da Guarda Municipal, que é guardar o patrimônio público. Alguns postos de saúde têm sido assaltados, temos visto isso semana passada, três postos de saúde foram assaltados. Aí eu digo, como já se não bastasse as pessoas da saúde, que trabalham na saúde, estarem cansados, preocupados, por conta da Covid, ainda parece a marginalidade, os bandidos, para tirarem o sossego do local de trabalho, invadindo o local de trabalho, invadindo, tomando o material de quem está lá para se consultar, esperando o médico, então a gente tem que ter, fazer aí essa proteção dos nossos postos de saúde, para que os nossos profissionais de saúde possam trabalhar com segurança. E a gente pede, então, que se pense, se planeje, uma maneira de melhorar a segurança nesses setores. Eu sei que é um momento muito difícil, mas a gente tem que pensar, perceber essas situações que estão acontecendo no município de Caxias. Eu também quero falar a respeito do que a gente vê sempre, é tanta informação a respeito da Covid, o vereador Chimenez foi muito bem, coloca isso, a gente vai conviver com esse vírus ainda por muito tempo, infelizmente. Mas tem a questão do tratamento precoce, não sou profissional da saúde, não sou formado nessa área da saúde, mas eu vejo, a gente viu o ano passado que algumas pessoas que se consultavam, dependendo do protocolo médico, o médico é quem der CIT e isso, alguns tratamentos foram antecipados, não sei, mas a gente viu que o ano passado menos pessoas foram internadas. E vê se a possibilidade, nós já temos notícia na zona rural, por exemplo, de pessoas que perderam a vida sem nem deu tempo chegar na zona urbana, porque ficaram, de fato, a gente sabe culturalmente como é a zona rural, muita gente tenta se tratar, já que é uma gripe comum, e vai se tratar ali com mastruz, com limão, enfim, que são utilizados para melhorar o sistema imunológico, mas depois que você contrai o vírus, o melhor é procurar um posto de saúde, procurar um médico. Então, a gente direciona isso à zona rural, e é preocupante também essa situação. Eu também me reporto aqui, a presença do prefeito Fábio Gentil na assinatura dos convênios. São 15 milhões de reais que estão vindo para o município de Caxias, o município de Caxias agradece ao governador Fábio Gentil, e ao líder político, o prefeito Fábio Gentil, que apesar do problema de saúde dele e do irmão, que está internado ainda na UTI, mas se fez presente na reunião, e já pontamente colocou-se à disposição, e já anuncia a abertura das UTIs, as UTIs serão abertas logo, logo, também o hospital de retaguarda estará aberto, à população caxiense. Hoje, eu andava nas ruas, no município de Caxias, e eu dizia, a gente se preocupa realmente com ter leito para todo mundo, mas eu me preocupo muito mais em não adoecer. Por isso, eu pedi à população caxiense hoje, para que a gente se cuide e cuide do próximo. O uso de máscara é importante, álcool em gel quando não tiver água e sabão, porque água e sabão é insubstituível, mas a gente está pedindo isso o tempo todo. Agora, a gente sabe também das deficiências, que tem-se com relação aos leitos, e já foi dito na sessão anterior, por mais que se façam leitos, por mais que se façam leitos, se a gente não se cuidar, muita gente adoece ao mesmo tempo, e alguns insumos estão faltando no país inteiro. A gente está vendo aí a notícia, no país inteiro a falta de insumos para as pessoas que estão sendo internadas. Então, esses leitos de retaguarda, logo, estarão abertos no município de Caxias, mas isso não significa ter mais liberdade para fazer o que quer. Lembremos que, no ano passado, nós fechamos, a cidade ficou fechada, o país inteiro, toque de exceção foi colocado no país inteiro, os estados tiveram a liberdade de fechar, os prefeitos tiveram a liberdade de fechar as suas cidades, e houve um certo controle do vírus. Esse ano, a gente não está conseguindo fazer isso. E aí, Darlan colocou uma situação diferente, muito real para nós. Muita gente preocupada, porque é ano político, muito uma gente preocupada com o voto, com a repercussão de suas tomadas de decisões, do que realmente conter a pandemia. Eu costumo dizer que decisões difíceis precisam ser tomadas, decisões que podem ser desagradáveis, mas que precisam ser tomadas. E, nesse momento, a vinda dos 15 milhões de reais para Caxias em investimento é muito importante. a Câmara de Vereadores, que é um poder independente, poder executivo, nosso líder, está lá buscando esse recurso. Mas nós também temos decisões importantes dentro do município de Caxias. Então, nós vimos aí esses 15 milhões para virem a Caxias, o hospital universitário que vai ser construído aqui na UEMA. É importantíssimo nesse momento. Ah, mas a pandemia já começou. Vou repetir o que eu falei no início. Nós vamos conviver ainda, infelizmente, muito tempo ainda com esse vírus, com esse vírus, porque ele vem sofrendo mutações. Então, vai demorar ainda, nós vamos conviver com isso, vamos ser vacinados, a vacina vai ser repetida ano a ano, vão ser melhorados, o medicamento vai ser melhorado, mas nós vamos conviver e vamos precisar de um hospital. O Hospital Universitário de Caxias é importantíssimo. O restaurante popular que vai ser construído deve ser administrado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Caxias. Já era uma luta há anos, senhor presidente, que nós vimos lutando, levamos essa proposta à Brasília, conversamos com deputados federais, conversamos com deputados estaduais, conversamos, na época, com o deputado estadual Zé Gentil para a defesa da vinda da União Artística Operária Caxiência que será reformada, ou deve ser reformada e adequada, porque na época era o que estava presente no projeto, e vem o restaurante popular no momento que nós precisamos, porque muita gente está passando fome, muita gente não tem dinheiro para a compra de alimento e o alimento do restaurante popular é o mínimo, se gasta o mínimo e o alimento de qualidade e que ajuda também na imunidade. Portanto, nosso prefeito, parabéns e muito obrigado por estar presente na reunião tão importante e solicitando aquilo que nós precisamos no município de Caxias. E agora, senhor Presidente, eu entro no outro assunto, a educação. Há três sessões que nós vimos tratando desse assunto da educação, alguns colegas, nobres colegas vereadores, dando opinião a respeito da educação. Sou professor de sala de aula, fui diretor de escola e digo, no ensino fundamental, quando a gente diz o seguinte, menino não faz isso, é porque o aluno já está fazendo. O aluno, para cumprimentar, para abraçar o outro, para brincar, para tocar no outro, para você ter controle como professor, é complicado demais. Dentro de casa, difícil com os nossos filhos, você imagina com os filhos dos outros. Não quero ser lembrado como vereador, professor, não quero ser lembrado como vereador e professor que participou dessa geração que perdeu um, dois anos, dois, três anos letivos. Mas também não quero ser lembrado como professor que autorizou, de certa forma, a liberação das aulas num momento tão difícil ano passado, nós tivemos momentos bons, onde a gente até acreditava que os vírus já estavam indo embora. De repente, vem essa outra onda e nos assombra. E no pico da onda, a gente vê aí a possibilidade de abrir as escolas. Então, que a gente reflita, porque nós estamos trazendo para nós, aos nossos ombros, uma grande responsabilidade. São as vidas. o vereador Darlan colocou muito bem. Nós temos que vacinar todos os professores. Ximenes também acrescentou. Além dos professores, tem os funcionários. Além dos funcionários, tem os alunos e tem os pais dos alunos que mandam os alunos ir para a escola. Dizer que os alunos vão assistir a aula pela internet, eu não acredito nisso. Na zona rural, não tem. Muitos não têm acesso às redes sociais. Como é que eles vão assistir a aula remota? Como nós estamos participando hoje aqui, vendo o colega, mas estamos participando, eles não têm condição de assistir a aula desse jeito. Uma aula em vídeo, gravada, que eu também já ministrei, muitos de meus alunos voltaram a ir no WhatsApp fazer perguntas. Quando tem o WhatsApp, levar a atividade para a escola para deixar as atividades também, sem uma aula preparatória, como já foi bem dito aqui, se o aluno não está preparado, a atividade ele vai levar para casa, ele não vai saber desenvolver. Então, é o momento de nós pensarmos, fazermos uma reflexão. Estava hoje na rua pedindo para não fazer aglomeração, justamente porque a gente sabe o resultado de aglomerar-se. Nós sabemos o que aconteceu em nosso país esses últimos meses que deu essa consequência. Não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Não estou buscando culpado, que se é o culpado, é o fulano, é o presidente, é o governador, são os prefeitos. Não estou buscando culpado, estou trazendo para cá, senhoras e senhores, uma reflexão, é uma realidade que nós estamos vivendo. Os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, estão com medo, nós estamos com medo, porque nós não sabemos como é que esse vírus vai reagir dentro do nosso corpo. Tem pessoas que não desenvolvem a doença, mas tem uns que com três dias estão internados, com quatro dias entubados, e não sabem se retornam para casa. Olha, isso é muito sério. A gente trata isso como uma preocupação, eu sinceramente, bem no início, bem no início aqui na aposta, eu já falei, Deus nos colocou aqui, o povo nos elegeu, nesse momento, no momento talvez, mais difícil, que o mundo já vivenciou, não é só o município de Caxias. mas nos foi colocado uma grande responsabilidade porque o povo confia na gente. E nossas decisões aqui, elas refletem diretamente no seio das famílias Caxienses, refletem diretamente no seio da família Caxienses. Então, que a gente pense do que nós estamos por decidir. Nós temos a Comissão de Educação que reuniu-se, tomei conhecimento da reunião, vereador Angela Nobre, vereador Angela Machado nos comunicou, também Cíntia falou da reunião que houve, da Comissão de Educação. São vereadores preparados, que estão prontos. Então, façamos a avaliação, conversemos com a secretária de Educação, mas tomemos a decisão, uma decisão firme, propósito, tal, mas que a gente também tome a par das consequências que nós estamos trazendo a responsabilidade para essa Câmara Municipal de Caxias. Muito obrigado, senhor presidente, e essa desejo, uma feliz Páscoa. Domingo, comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É a festa cristã mais importante, até mais importante do que o Natal, porque é quando Jesus prova que vence a morte. Está na hora da gente provar que somos capazes também de vencer esse vírus com as bênçãos de Jesus Cristo sobre todos nós, sobre nossas famílias. que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Muito obrigado, senhor presidente.